Que bom que você está conosco aqui na TV CRC Paraná, prestigiando mais essa realização inovadora do seu Conselho Regional de Contabilidade. A TV CRC Paraná tem sido o principal canal de informação do CRC com os profissionais contábeis do nosso Estado. Temos uma programação altamente técnica e informativa, onde se privilegia acima de tudo a qualidade e a excelência na educação profissional continuada do contabilista. E nesse verdadeiro cardápio do saber, nós trazemos agora o projeto Transformando. Numa iniciativa da Comissão de Transformação Digital do Profissional Contábil Paranaense, do CRC Paraná, o projeto Transformando vai colocar você frente a frente com o que há de mais moderno em se tratando de tecnologia e cultura digital voltada ao meio contábil. O momento é de profundas e intensas modificações em mercados e profissões, com o avanço acelerado da tecnologia. Essa revolução tecnológica é uma realidade no âmbito da profissão contábil, cuja necessidade de compreensão desse fenômeno pelos profissionais e sua adequação é premente e extremamente necessária. E é para facilitar essa compreensão e adequação que o projeto Transformando foi concebido e disponibilizado a vocês, profissionais da contabilidade, pelo CRC Paraná. A partir de agora, você terá periodicamente episódios do Transformando. No episódio de hoje, a Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná discute as várias possibilidades que o Open Banking traz para os contadores. É a liberdade da relação cliente-contador, como convidado, Alexandre Furtado, que é diretor de uma fintech. Então, vamos começar agora com os personagens do programa de hoje. Alexandre Furtado e Marcelo Becker são membros de uma fintech que trabalha com serviços de banco digital focada em micro e pequenas empresas, que é o público que os contadores do nosso programa aqui trabalham. E, sem muitas delongas, a gente já queria perguntar aí, Alexandre, bem-vindo ao Transformando, bem-vindo, Marcelo. Diga para a gente aí como estão os preparativos aí para a implantação do Open Banking, que tem um calendário aí que é definido pelo Banco Central. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dar um oi aqui para todos os contadores do Paraná, um prazer estar com vocês. E essa pergunta eu vou fazer as honras de passar para o Becker, porque ele, quem está com a agenda bem acompanhando no detalhe internamente com o Banco Central, acho que ele vai poder contar melhor aqui. Bom, eu acho que, primeiro, muito obrigado, né, Ronaldo, Michel e Márcio. Bom, o cronograma do Banco Central, eu vou começar invertendo, tá? O Open Banking, o cronograma do Banco Central, vem desde fevereiro, tá? Então, desde fevereiro eles lançaram a fase 1, que é chamada, na verdade, de Open Data, um pouquinho, antecede um pouquinho o Open Banking, tá? Então, essa fase 1, que foi lançada dia 1º de fevereiro de 2021, é uma fase que os grandes bancos, segundo a regulação prudencial, os S1 e S2, nessa segmentação, os grandes bancos, eles foram obrigados a disponibilizar todos os dados das próprias instituições financeiras. Então, tanto dados de produtos, como dados de serviços e canais de atendimento também. Então, essa fase eles chamaram de Open Data porque são os dados das instituições, tá? Então, elas não precisam se comunicar com ninguém, elas não precisam disponibilizar nenhum dado que não seja delas mesmas. Então, lá dentro desses dados tem quais são os valores de TED, quais são os valores de DOC, que canais de atendimento que existem para os clientes finais. Então, vai desde agências até caixas eletrônicos e canais como telefone, canais digitais, enfim. Essa fase, a fase 1, que vem lá em fevereiro, então já está acontecendo. E a ideia do Banco Central, do regulador, tá? É trazer um pouquinho de informações do sistema financeiro, né? É trazer, é tentar fomentar a criação de um trivago de serviços financeiros. Então, tem alguns comparativos. Pô, que instituição é melhor nesse tipo de cenário para mim? Em que instituição é melhor ou pior, né? Qual tem mais fit com o meu tipo de trabalho, né? Então, isso é a fase 1, tá? Do Open Bank. E tem Open Bank que vem fase 2, fase 3, fase 4, ele vem caminhando. Vai ser, então, fase 2 vai ser em julho, fase 3 em agosto e fase 4 em dezembro, tá? Essa primeira fase, você colocou aí em fevereiro, então é meio que como se fosse fazer uma geografia, né? Do que é que nós temos dentro do mercado bancário, né? Com as características de cada banco, volume de agências, tipo de atendimento, né? Para que o consumidor depois tenha um nível de comparabilidade entre esses bancos. Entender ali o que é, como você colocou mesmo, que tem mais fit dentro da minha necessidade e da minha realidade, né? Exatamente, exatamente. Então, se for falar em cronograma de Open Banking, né? Primeiro, então, é essa fase, que é justamente isso, essa fase de Open Data. Aí vem a fase 2 e a fase 3, que é em julho e agosto, tá? Então, dia 15 de julho, a fase 2, dia 30 de agosto, a fase 3. Que a fase 2 já é uma fase, que aí sim eles chamam de Open Banking, né? Que é uma fase de compartilhamento, se o cliente consentir, do compartilhamento de dados entre instituições financeiras, tá? Para que diminua um pouquinho essa assimetria de dados que uma instituição financeira, que você já possivelmente tem relacionamento há 20 anos. Então, com certeza, eles te conhecem muito mais, sabem muito mais de você, e vão conseguir ofertar crédito, ofertar produtos, enfim, crédito, taxas, financiamentos muito mais assertivos, dado que eles têm total contexto de quem é você, de como você movimenta dentro dessa instituição. Então, a ideia é, na fase 2, compartilhar, com o consentimento do cliente, claro, compartilhar dados entre as instituições financeiras para diminuir essa assimetria, tá? Então, são dois dados, dois tipos de dados, dados cadastrais e dados de movimentações financeiras. Com isso, você diminui risco, você melhora o perfilamento de cliente, você entende, de fato, como que esse cliente se comporta dentro do sistema financeiro, e aí você pode ofertar, claramente, produtos de crédito mais vantajosos, mais agressivos, por exemplo, e dentre outras N possibilidades que o Open Bank traz, sabe? Então, fase 1, Open Data, fase 2 já é Open Bank, compartilhamento de dados, né? Uma coisa muito interessante de falar na fase 2 é que inicia aí dados, de fato, o compartilhamento de dados do cliente, tá? Mas o cliente, ao contrário do... de forma contraintuitiva, o cliente, na verdade, tá tendo muito mais empoderamento dos próprios dados do que antes. Então, se você tinha um relacionamento de 10 anos com uma instituição financeira, você tinha... as suas movimentações eram da instituição, né? Você não tinha acesso a isso, salvo se você solicitasse um extrato dos seus 10 anos e tudo, você não tinha acesso a essas informações, essas informações eram da instituição. Então, quando você traz o Open Bank e esse empoderamento, você fala, olha, os dados, cliente, é seu. Os dados que estão lá nessa plataforma são de vocês. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, né? Vocês podem, de fato, conseguir pegar... Vocês podem ter um relacionamento de 10, 15, 20 anos com uma instituição e podem também começar um relacionamento novo com outra instituição sem a necessidade de criar esse relacionamento também durante 10, 15 anos, tá? A gente poderia falar que vai ser... vai criar agora, a partir dessa abertura do Open Bank, a portabilidade de bancos. Como nós temos portabilidade em telefonia e outras situações, nós vamos ter agora a portabilidade no sistema bancário, é isso? É, é, exatamente. Na verdade, a proposta é justamente essa, de aumentar a competitividade do sistema financeiro. Então, algumas ações regulatórias já foram para a abertura desse mercado, né? Então, as próprias fintechs surgiram depois dessa abertura de mercado. Só que, ainda assim, por conta dessa assimetria de dados, né? Desse conhecimento do cliente, ainda tinha uma barreira de entrada muito forte no sistema financeiro, que era justamente o... Tudo bem, você entrou, você é novo, você tem uma série de tecnologias para ofertar o melhor produto possível, mas você não tem 15 anos de relacionamento, tá? Então, como diminuir essa assimetria e ofertar os melhores produtos para o cliente? Então, por mais que você seja extremamente mais agressivo e tenha muito menos risco e tenha muito mais apetite do que as grandes instituições financeiras, então, dê, por exemplo, uma taxa de crédito de um empréstimo pessoal muito mais baixa, você não conhece o cliente ainda. Então, você precisa construir esse relacionamento. O Open Banking vem para diminuir esse tempo de construção de relacionamento. Então, você pode não só construir isso no momento zero, né? Então, o cliente, até antes de entrar, já pode compartilhar os dados, se ele quiser, claro, né? Para a gente entender, pô, será que faz sentido para você, cliente, entrar dentro dessa plataforma, dessa nova fintech? Então, dá para trabalhar os dados da melhor maneira possível e falar, cliente, ó, esse é o melhor produto financeiro possível para você. Então, vai ofertar melhores produtos e aumentar a competitividade, diminuir essa assimetria de dados. Então, uma série de benefícios bem importantes, assim, para nessa fase 2 de compartilhamento de dados. Diminuição de riscos também, né? Claro, quando você tem o compartilhamento de dados cadastrais de instituições, de outras instituições financeiras. Então, esse cruzamento de dados é importante para diminuir o risco mesmo de operações de fraude, enfim, uma série de problemas de risco que é inerente ao sistema financeiro, né? Muito bom, Becker. E isso ressalta a importância desse programa que a gente está trazendo aí para o contador, porque, mais do que nunca, o contador é um agente de transformação, um agente de inovação e precisa levar para o cliente essa novidade. Olha, você não é mais escravo daquele banco porque você teve 10 anos com ele. Agora, você pode chegar e falar, olha, eu tenho 10 anos aqui de relacionamento, o que você tem do outro lado para me ofertar aqui, para que eu possa ter mais liberdade de ir para onde for melhor para mim e não melhor para quem tem o meu histórico, que é meu e não do banco, né? Então, isso traz essa democratização para que a pequena empresa, principalmente a quem mais sofre com isso, possa ter mais acesso aí aos produtos e serviços com melhores taxas, com melhores condições e ela não fique tão presa aí a uma única instituição financeira na hora de consumir produtos e serviços bancários, né? Isso é muito, muito importante mesmo aí para as pequenas empresas, né? E eu emendo aqui no que é que isso possa impactar, no caso aí, para os contadores, né? Tem alguma coisa desse Open Bank aí que pode facilitar a vida do contador? Aí pode ficar à vontade, tanto você quanto o Alexandre, para responder. Legal. Becker, vou puxar essa aqui porque a gente tem trabalhado muito próximo, né? no nosso banco digital aqui, desse público. E foi muito interessante, né? Porque quando a gente... Hoje a gente tem mais de 100 mil clientes, pessoas jurídicas no nosso negócio e tem uma participação super importante de clientes contadores. E quando a gente foi olhar por que a gente tinha tanto cliente contador usando o nosso banco, a gente começou a perceber um pouco o que a gente podia fazer além, né? Do que eles já estavam trazendo como um benefício. Que, pô, é ter uma conta gratuita, fácil de usar, sem custo de transação de boleto, de TED, enfim. Só isso já dava para esse público uma experiência muito legal que fazia com que a gente tivesse uma representatividade aqui. E a gente foi se aprofundar na jornada do contador para entender as dores. E foi muito interessante, porque foi um pouco o que o Becker falou. A gente já nasceu com a visão de Open Banking na veia. E tem duas dores muito importantes do processo, do trabalho do contador. A gente identificou que a gente podia antecipar o Open Banking para resolver. Então, hoje, a gente tem soluções de Open Banking com APIs fechadas, né? Do nosso banco, que permite aos clientes fazerem abertura de conta de forma agilizada por meio de um contador parceiro. E, mais do que isso, a gente consegue, por meio de tecnologias de Open Banking, que agora desenvolveu de forma proprietária, colocar os extratos bancários dos clientes dos contadores dentro do sistema do contador, o sistema que o contador escolher. Então, hoje, a gente consegue colocar o extrato do nosso banco no Ponte Matic, no Domínio, no Questor, SCI, mais de 30 sistemas, que, basicamente, atendem 80% do mercado contado. E a nossa proposta de valor foi justamente antecipar parte do que é o Open Banking, mas aproveitando de forma customizada as informações de Open Banking para atender a dor de um nicho que a gente entende, que a gente quer focar, que é o mercado contado. Então, hoje, o trabalho do contador, de processo de comunicação com o cliente, interação de pegar informações com o Open Banking, isso poderá ser facilitado. E, no caso de parceiros, como é o nosso banco, tem o foco dedicado para isso, a gente pode aproveitar essas informações, como a gente já faz com as APIs fechadas, para facilitar a vida do nosso cliente, colocando no sistema do contador, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que outras instituições, com a vinda do Open Banking, o reforço disso, o investimento das instituições em tecnologia, time para aproveitar essas informações, é possível de oferecer. Então, para dar o exemplo, os 10 dias de trabalho que o contador tem com os clientes, para pegar extrato, subir informação, baixar arquivo que nada, trocar arquivo retorno, cobrar o cliente para mandar o extrato, etc. Hoje, a gente faz em 30 segundos. Um Open Banking exclusivo do nosso banco, com esses temas, mas é um pouco disso que o Banco Central está começando a fomentar e facilitando que outros players venham para o mercado e comecem a construir soluções para levar, por exemplo, para o público de contadores ou para qualquer outro público. A gente está dizendo aqui que, a partir de agora, o cliente é dono da informação e ele pode disponibilizar isso para quem ele quiser. Então, além da facilidade operacional, tem uma tendência de redução e de custo muito grande e melhoria de vários serviços. Então, eu acho que o grande segredo agora vai ser entender quem é que está se especializando e focando para atender um nicho específico dos contadores e trazendo inovação relevante a partir do Open Banking. E, mais importante, tem estrutura e robustez para segurar os riscos, porque é um ponto super importante, o Banco Central é super exigente, são informações extremamente sensíveis e podem ter uma série de participantes que iniciem o processo de entrada no Open Banking, mas sejam rapidamente cortados, porque não vão ser compliance. Então, avaliem muito bem com quem que os clientes de vocês estão compartilhando informações e como, lá para frente, e façam as parcerias e as recomendações que, de fato, vocês, que são pessoas que aconselham o cliente, entendam que tem credibilidade e, vamos dizer, segurança suficiente para estar levando um negócio que seja sustentável no longo prazo. Mas eu acho que é um pouco isso que eu vejo aqui do futuro para o mercado contábil. Isso é um ponto importante, Alexandre. Desculpa se eu te interrompi. Então, esse é um ponto importante que você colocou. Nós tivemos também, participamos de um processo de imersão virtual na Estônia e a gente viu como que eles fazem com o compartilhamento de dados lá na Estônia do consumidor. E até pergunto, provavelmente, para o Becker, como que o Banco Central trabalhou essa questão. Então, ele vai ter um banco de dados centralizado com acesso para que esses bancos possam acessar esse mesmo e único local, ou esse conjunto de dados vai ser repassado para os bancos, para os agentes financeiros, para que eles possam, entre aspas, beber essa informação e, com isso, produzir aí os produtos e serviços. Porque, de fato, quando você começa a trafegar com essa informação para lá e para cá, isso gera um risco muito grande de vazamento de dados e essas informações são extremamente sensíveis sobre o ponto de vista do esqueleto, vamos dizer assim, financeiro daquela pessoa, daquela empresa, durante anos a fio aí, que eram de domínio privado de um banco que agora podem cair na rede ali e virar coisa pública. Inclusive, até só antes do Becker responder, eu queria complementar também essa informação que o Ronaldo passou com relação ao relacionamento da parte do governo mesmo, governo estadual, federal e municipal, em relação a essas informações para poder usá-las de alguma maneira para fins fiscalizatórios. Atualmente, a gente já tem o E-Financeira, que faz parte do programa do SPED, e que já vem sendo aplicada a malha fiscal jurídica, que se você, através das declarações da ECF, o governo já consegue cruzar o que houve de movimentação bancária com aquilo que houve de reconhecimento de receitas. Então, o quanto isso também pode impactar dentro do processo contábil das empresas? Se puder fazer um gancho com essa informação também. Bom, eu só vou, eu acho que dar um passinho para trás até, para dizer um conceito do Open Bank mesmo, que a ideia do Open Bank, ele é open, mas não tão open assim. Quando a gente está falando em compartilhamento de dados, ele é um Open Closed Bank. Na verdade, ele é o seguinte, o Open Bank, por essência, na definição regulatória, ele é um ecossistema de compartilhamento de dados entre instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. Então, necessariamente, uma empresa tem que ser regulada para poder compartilhar dados dos clientes, com consentimento, claro, mas compartilhar dados dos clientes entre elas. Então, quando a gente estiver falando em segurança de informação, esse tipo de coisa, então, primeiro que o Open Bank é compartilhar os dados entre instituições, só que regulados. Então, hoje, no Brasil, são mil e poucas, se não me engano, mil e oitenta empresas e instituições financeiras reguladas que estão dispostas. Dentre essas, vão ter muitos que provavelmente, como o Alê bem citou aqui, vão acabar deixando o ecossistema, mas hoje são essas empresas que estão trabalhando dentro do conceito regulatório do Open Bank de ecossistema. Então, ecossistema de padronização de APIs e conversas entre instituições financeiras. Então, quando você tem um ambiente um pouquinho mais controlado, não vai poder disponibilizar para todo mundo dessa maneira, a mar aberto, você tem um pouquinho mais de controle quanto ao vazamento de dados. Mas, claro, pode acontecer. Então, como que o Banco Central trabalhou essa... Qual é a dinâmica? Então, todas as empresas, as instituições reguladas, têm que ter cadastrado dentro de um diretório que é chamado Diretório dos Participantes, tá? Então, essa comunicação de chaves, de acesso, credenciais, essa série de handshakes, tá? Ou seja, de troca de informações entre as instituições, é sempre feito intermediário, intermediado pelo Diretório de Participantes do Banco Central, tá? Então, e como não é absolutamente centralizado, ou seja, ela inicia a transação e uma instituição conversa com a outra, tá? Então, caso vaze alguma credencial, alguma coisa, ela é facilmente substituído e revogados os acessos, certificados, porque não é um único local central de todas, que não é um único banco que todo mundo vai poder analisar e tudo. Então, na verdade, o Diretório dos Participantes inicia uma transação entre a instituição A e a instituição B, que são instituições transmissoras e receptoras de dados, e elas, a partir dessa iniciação, eles começam a conversar entre elas, e não mais com o Diretório, tá? Então, mas o padrão adotado é um padrão muito mais rigoroso do que até foi abordado lá em outras geografias, em outras jurisdições, né? Então, muito mais avançado do que tem no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos, tá? A gente tem, agora, se a gente for falar um pouquinho mais, tem uma camada de segurança, que é uma camada muito forte, que o Banco Central vem trabalhando, isso revisando, junto com os grupos de trabalho há mais de anos, sabe? Então, isso vem sendo revisado nas melhores práticas ao longo do tempo, com os workshops e participações da comunidade, tá? Então, o risco é muito, muito baixo, tá? Mas até complementando também um pouquinho com o que o Ale comentou, dessa maneira, quem trabalha simplesmente com o Open Banking, e somente o Open Banking, também não prepara para sair da mar aberta. Então, uma coisa que a gente vem fazendo internamente dentro da nossa instituição é, de fato, oferecer esse serviço, esses produtos, para quem não é regulado também, através de parcerias e de acordos bilaterais, né? A gente também oferta esse tipo de produto a quem não pode, de fato, absorver esses dados e poder trabalhá-los da melhor maneira possível. Então, só até fazendo um complemento, que é importante entender quem, de fato, oferta o Open Banking, quem, de fato, oferta produtos que têm fit com os contadores e quem pode ou não ofertar para os contadores, né? Então, esse tipo de produto, tá? É importante também. Então, as próximas fases, né? Então, possivelmente, aí nós estamos falando de fase 4 e tudo, já tem conversas com outras instituições. Então, na fase 4, nós estamos falando de investimento, de seguro, de outros tipos de financiamentos, contratos de crédito, e, possivelmente, também, outros cruzamentos de informações, tanto com receita quanto com outros órgãos reguladores, tá? Então, o Banco Central está direto conversando sobre isso, porque a fase 4 é o chamado de Open Finance, tá? Então, é uma fase muito mais aberta, que acopla várias previdências, seguros, investimentos, que, na verdade, são outros órgãos reguladores que conversam também. Nós estamos falando de CVM, nós estamos falando de outros órgãos, tá? Então, potencialmente, até fazendo o link com o que o Michael falou, né? Provavelmente, esses cruzamentos de informação, sim, vão estar disponíveis através da plataforma, mas isso ainda está... não é falado, não é de forma explícita, tá? Mas, talvez, seja uma evolução. Muito bom, pessoal. Tivemos uma aula aí sobre o que é o Open Banking, né? Sobre as aplicações, as implicações, os processos, né? A segurança. Foi muito bom. Perfeito aí. O Michael tem mais alguma pergunta? O Márcio, as considerações finais aí, para a gente poder encerrar se transformando, que foi muito legal falando sobre toda essa dinâmica do Open Banking aí. Eu só gostaria de agradecer a disponibilidade do Alexandre, do Becker, né? Foi muito bom aí conversar com vocês. Deu para clarear bem aí as ideias, né? Deu para entender um pouquinho mais sobre o que é o Open Banking. Muito bem. Eu, o Alexandre, o Marcelo, né? E a gente espera isso, assim, com um certo entusiasmo, porque essa troca de informações entre contadores e escritórios é realmente uma dor que nós temos, né? E, com certeza, pelas colocações que foram postas aqui hoje, a gente vê que isso deve melhorar muito. E obrigado aí por estar com a gente nessa nossa live, que foi muito instrutiva. Obrigado a você, Márcio. Já está começando. As melhorias já estão no ar. Eu acho que agora a gente vê esse negócio se proliferar. A gente que agradece o espaço, é um prazer estar aqui com vocês. com a comunidade de contadores do Paraná. Contem com a gente no que precisar. A gente está à inteira disposição também. Obrigado. Obrigado, senhores, pelo espaço. E estamos à disposição mesmo para conversar, trocar novas ideias sobre Open Banking, sobre outros assuntos que sejam, de fato, open e que ajudem a vida financeira, tanto dos clientes finais do sistema financeiro, quanto dos contadores e outros parceiros nossos que estejam querendo inovar para o cliente final e trazer as melhores soluções. Obrigado. Valeu, gente. Show de bola. Muito obrigado, Marcelo, Alexandre, Michael e Márcio. E fique aí de olho no próximo programa, no próximo episódio. Até o próximo Transformando. Grande abraço. Até a próxima. Você acompanhou mais um episódio do projeto Transformando que irá, com certeza, transformar o seu dia a dia como profissional da contabilidade. Fique atento. Não perca o próximo episódio. E não esqueça, no site do CRC Paraná, no espaço das comissões, você vai encontrar o conteúdo complementar do programa de hoje para que você possa se aprofundar ainda mais neste assunto. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.